Ele se aproximou muito da Carla Dias e o fã-clube dos dois estão shippando os atores. E aí, galerinha, vocês acham que eles combinam? Deixe aqui embaixo nos comentários e não esqueça de deixar aquele super like. Hoje o clima esquentou na casa quando as meninas resolveu maquiar os meninos. O clima esquentou, mas também pintou um clima entre Carla Dias e Fiuk. E vamos ficar ligadinho porque já já eles vão rolar aquele super beijo. E a gente vai ficar ligadinho para mostrar para vocês. Porque eu shippo muito esse casal e comenta aqui se você shippa também. E aí 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 E aí